Vem lá do interior do coração do meu país A força de uma mulher, a esperança do Brasil A fé dessa mulher, o carinho e o cuidado A coragem da guerreira, a voz da nossa gente Brasileira, algo deu errado na sua estratégia, general Sabedoria de quem já fez, certeza de muito mais De quem tem um compromisso com o Brasil Levanta a cabeça, encha o peito, vamos embora, vamos juntos Arrumar a nossa casa, cuidar de quem mais precisa Comida na mesa, emprego e escola Saúde pra todos Amor pela nossa terra Pela gente do Brasil É a Simone, força da mulher É a Simone, esperança do Brasil É a Simone, força da mulher É a Simone, esperança do Brasil